Mais uma! Ainda tá a saudade da galera do castelo! Galera do Tia Lima, tudo pra você, já! Já assim, com Deus, quero ver você Virar o mundo, não é nada sem você Você jamais tá cheio de mim Nem o começo, nem o fim Tô cheio de meus olhos, hoje é por real Nossa, amor, 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 amor Foi Deus que te trouxe pra mim Você é minha vida, sim O meu dançado, eu te amo pra você Sabe o que eu vi? Que amor Minha vida, sim, você sou madeira Você, sim, sim, você se vai querer Eu mentiroso, sim, você se senteu Com Deus, pra você Nós, mãe, você se senteu A gente amar E minha vida, mesmo sem querer Com Deus, pra você Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver As vaginas apaixonadas Vai cantar comigo Pra viver O que faço Sem você Não sei Com Deus Nem Com Deus, pra viver Com Deus, pra viver P fertility Com Deus, pra viver Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha bela assim O meu doce encontro, seu amor tem o seu amor Canta pra mim Até agora o meu doce encontro, meu deus sirve Mostra seu sangue, você sirve Mostra seu sangue, você sirve O teu abração Sou dor é uma dor sem vir Sem dor, pelo amor Em minha vida eu vou sempre viver Eu vou nascer, nascer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa que sim, a dor mais afaixona do Brasil Já dá uma tiga pelo amor De volta, de volta ao Castelo Chorito Vou estar aqui Dos pecados, hein? Suneca Como é que eu sou? Não me soube, não me soube Pelo aniversário da Nayami Dona Benzema Não, vem pra se apaixonar Oh, 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 oh Se surteia, se surteia Se surteia Mesmo assim você se sentou Brasil Eu sou o Flávio Eu sou o Flávio Eu sou o Flávio Eu não consegui Como eu rogo meu amor Pra você Menina linda eu não se vi Eu sou o Flávio Eu sou o Flávio Eu sou o Flávio Eu não consegui Eu não consegui Eu sou o Flávio Eu sou a Marta do Brasil Zé Lê Gê Eu não tenho nada É só o Flávio E meu filho Agora Jânio É o Flávio É o Flávio Eu não consegui Eu sou o Flávio Eu não consegui 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 Porque o amor é um amor Não consegui O amor é golpe É o amor é branco Tem moral É o Flávio Para a vida inteira, para a vida inteira, para a vida inteira Para a vida inteira, para a vida inteira, para a vida inteira Tudo que olho eu vejo você, no crescimento vou tão distante Para te dizer que te amo e não A nossa palestra é um padrão Amor Eu só vou conhecer a minha vida Amor, Juru, jamais te machucar Só vou te dar pra você Eu não posso ver que eu não posso pensar Eu só vou conhecer a minha vida Estar em mim Nunca existiu Você está em mim É a graça total Então dá-me mesmo, por favor Eu só vou conhecer o teu amor Eu só vou conhecer a minha vida Eu só vou conhecer o teu amor Eu só vou conhecer a minha vida Porque eu não posso ter uma luz Eu só vou conhecer o teu amor Eu só vou conhecer o teu amor Eu só vou conhecer o seu amor Eu só vou conhecer o seu amor Eu só vou France Ganja coração Amor, Juru, jamais te machucar O teu corpo Até o teu corpo E o meu coração O que é que eu faço Essa é a minha vida Posso ressentir Estar em mim Eu estou com a minha galera Com dois atrás e senhora Amor, eu só não sei, eu só não sei, eu só não sei Amor, julho, amar, sim, macho, pai, eu só vou te dar pra ave Que é o meu coração, que é, essa razão, não sei, eu só vou te dar pra ave Esse meu coração, que é, essa razão, não sei, eu só não sei Que é o meu coração, não sei, eu só não sei Aixão de amor, imitares, não sei, eu só não sei Amor, julho, amar, sim, macho, amar, sim Mais uma Mais uma Mais E junto com você Pra onde, meu bem? Pra qualquer lugar do mundo Que sente que não é o mundo prazer Deus criou o amor E não quero mais Eu estou louca, apaixonada Eu quero ouvir o som E ainda vem o som E a gente precisava Pra ser feliz E a gente precisava A gente que não sei E a gente que não sei É Que sente que É A gente que não sei E a gente que não sei E a gente que não sei Tudo o que é Que sente que E É O que é o meu favor Sobre o meu que é Deus E vou ver o meu feliz Por meu amor, por meu amor, por meu amor Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama Eu não preciso de mais nada Estou louca, deixe nada Só quero ouvir o som das vagas Sua voz, sua voz, sua voz Não tem tempo, esperei mais você Eu sei que o que é Deus Sobre o meu que é Deus Esse amor Eu sou capaz Eu sou capaz Fiquei que estou com você E juntos vamos eu Pra contar um dado mundo Sente o meu bem Oh meu bem É que eu sou o meu amor E 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 eu não quero ser Eu estou louca É chamada Porque não vim escondar Sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Sua voz